Eu acho que tem uma coisa mais geral, que é toda essa experiência de produção audiovisual com pessoas que não têm nenhuma experiência com isso, as coisas mais simples podem implicar em um alto grau de complexidade. Então, eu acho que isso é, digamos assim, um ponto de partida. Exemplo, o exercício lá, um dos exercícios que o Bergala sugere lá no livro, que ele fez vários, aquela ideia do plano comentado, você vê, é um exercício, ou do Minuto Lumière, é um exercício de uma hipersimplicidade no modo de execução, mas, ao mesmo tempo, é um exercício que permite que a pessoa que está tendo um primeiro contato com a câmera, ela tem que se aproximar da câmera, ela tem que saber pegar na câmera, ela tem que saber dos cuidados, ela tem que saber fazer o foco, quer dizer, ele entra em contato já com o básico do equipamento. Ao mesmo tempo, ele entra em contato com alguma coisa que é muito simples, mas que ele precisa passar, mas, ao mesmo tempo, ele entra em contato com algo que pode ser muito complexo, porque, no momento em que ele está fazendo um Minuto Lumière ou um plano comentado, ele está lidando com uma enorme gama de questões da imagem. O problema do foco de atenção, o problema do ponto de vista, o problema das entradas e saídas de quadro, o problema do próprio enquadramento, o problema das profundidades, o problema das distâncias entre objetos, o problema de constituição de espaço. Que espaço é esse que eu estou construindo? Ele é um espaço que tem um foco de interesse, tem múltiplos focos de interesse? Ele é um espaço que é organizado a partir de um olho central ou ele é um espaço com várias camadas? E, quando entra o movimento, personagens, etc., você vai... Eu fico sempre imaginando esses exercícios, a riqueza deles, por uma ideia de que a gente tem muitas camadas de abordagem deles. Acho que essa é uma das riquezas desse trabalho. Além dessas questões do quadro, do enquadramento, de pensar o fora de campo, são questões decisivas para o cinema. Por que a gente filma onde está o que a gente deseja filmar? Por exemplo, vocês aqui optaram por me colocar na imagem, mas poderia estar só o braço, poderia estar a cabeça, poderia estar... Imagina, isso são opções que a gente acabou tendo isso como o natural, né? E o Minuto Lumière, esses exercícios, são muito simples, mas que, ao mesmo tempo, eu acho que permitem a gente perceber que, mesmo que é muito natural, é parte de uma série de escolhas que transcendem o cinema, que passam por questões dessa conexão inseparável entre decisões estéticas e políticas, né? A riqueza, talvez, o primeiro desafio, talvez, seja de propor coisas onde a dificuldade técnica não seja impeditiva, né? Nem coloque os alunos numa situação onde eles se sintam ignorantes diante desse equipamento, né? Então, eu diria que aproximar do equipamento, das questões técnicas, de uma maneira onde ela seja doce, essa relação, né? Onde não se coloque uma barreira, né? Para poder ir complexificando com o passar do tempo. E, às vezes, nem precisa complexificar muito, né? Eu imagino na licenciatura da UF. Eu até comentei ontem, a gente não tem aulas de montagem, de fotografia, né? Eu tenho sempre processos onde a prática, o lidar com o equipamento, ele vai aparecer a partir de uma necessidade inventiva ali, onde vai criar exercícios. A gente está falando do bergalá, que a gente já conhece, mas eu imagino que a gente pode inventar muitos outros, né? A disciplina que eu dou mesmo para o bacharelado é um pouco isso, são invenções de exercícios, de experiências com o cinema. Então, por um lado, uma hipersimplicidade, que vai permitir complexificar essa relação com a técnica, e, por outro, eu tenho muitas camadas de relação com a produção da imagem, né? Desde o mais óbvio, que seria uma desnaturalização do que a gente já conhece, né? Até, a partir de uma imagem, eu poder pensar ela pelo discurso, eu poder pensar ela pela dimensão estética, eu poder pensá-la pela história da fotografia, etc. Ou melhor, são muitas entradas possíveis, né? A partir de exercícios muito simples, né? Eu diria que esse é o desafio desses trabalhos, né? Esse exercício a gente faz assim. Você chega, você tem que escrever uma história de dez linhas sobre um objeto que está com você, né? E aí você escreve essa história, aí a gente coloca essas histórias de dez linhas no centro dessa roda, cada um vai lá, pega uma outra história e reescreve a partir... Sempre com uma certa ideia de que as histórias nunca me pertencem, né? Elas têm que pertencer a todo mundo. Então, chega uma hora que eu já não sei de quem é a história, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu acho que sempre vale experimentar nos exercícios, sabe? Fazer... Ninguém é proprietário da história, ela tem que ser um bem comum, entendeu? Porque isso resolve vários problemas, sabe? De querer a minha história, se dedicar ao meu... Não é isso que está em jogo, não é isso que é o problema. Uma outra coisa que eu aprendi também fazendo essa disciplina há alguns anos é quanto mais exercícios eu faço, menos entra em questão o diretor, o autor, porque tem sempre tanta porra para fazer, entendeu? Que os caras... Não, agora eu não quero mais ser diretor, não, porque eu já estou por aqui, entendeu? Isso resolve um problema muito frequente em curso de cinema, sabe? Ah, quem que vai ser o diretor e tal? Não, tem muito exercício, tem muita coisa para fazer. Então, você pode até querer muito aqui, mas você não vai dar conta de ser tudo. Então, eu meio canso pelo excesso, assim, né? Então, um exercício de plano, por exemplo. A gente faz... Eu comecei a identificar que muitos filmes universitários, talvez só dos poucos que eu tenha visto, né? Mas muitos filmes eram assim, a ideia de filmar alguém, mesmo quando eu estou no campo da ficção, etc., ela parte exatamente desse modelo que a gente está aqui. Um sujeito centrado no meio do quadro aqui. E eu falei, não, isso tem que inventar alguma coisa, né? E aí, um exercício de quadro é... A construção do quadro tem que, necessariamente, ter três camadas. Tem que ter três camadas de ação, né? E aí, eles fazem uma... A primeira coisa a ser feita para fazer três camadas é uma colagem. Então, é engraçado, porque o cara entra no curso de cinema, de repente, tem que ficar fazendo colagem. É, tem que ficar fazendo colagem mesmo. E aí, eles fazem uma colagem, onde três coisas, três camadas. Depois dessa colagem, eles têm que transformar isso num filme de um minuto com a câmera fixa. Normalmente, esse exercício é bem legal, porque é bem simples. Eu estou falando de alunos que estão no terceiro período, que estão na primeira disciplina prática, né? No mesmo momento que eles estão tendo aula de som e fotografia, então, também estão conhecendo o equipamento e tal. Faço um outro exercício, porque... Aí, tem uma questão que é... No cinema, a gente não tem atores, né? E sempre quando depende muito do ator, a coisa fica muito fraca, né? Então, eu tenho um exercício que é... Os atores não podem aparecer a boca, né? Então, se você vai filmar alguém, né? Você tem que filmar uma determinada situação, né? Então, eu dou lá um... Um... Um pequeno dispositivo. Por exemplo, com três planos, você tem que fazer um raccord na vertical. Uma coisa que entra aqui e desce aqui. A gente brinca que é o exercício elevador, né? Que é... Então, com esses três planos, tem que ter o raccord na vertical e os atores não podem aparecer a boca. E aí, isso resolve pra caramba, entendeu? Porque, no máximo, o olho. Então, se o cara não é bom ator, não aparece tanto, entendeu? Tem um outro exercício que é... E aí, é bem pra questão narrativa clássica, né? Eu pego uma sequência de um filme, então, agora, o último... Porque aí, cada semestre, eu pego um, né? O último foi uma sequência do pianista, do... Polanski. Aí, essa sequência do pianista, eles têm que refazer. Exatamente com o mesmo... A grande preocupação é movimento de câmera, raccord, entradas e saídas de quadro. Que são coisas pra quem tá aprendendo a ser diretor, entendeu? Então, movimento de câmera, entrada e saídas de quadro. Era a principal questão. Só que eles atuam. Só que a gente usa o som original. Entendeu? Então, fica super legal esse exercício. Porque você vê os atores, não tem que fazer o texto. Eles só ficam... Nem mexem muito a boca, assim. Aí, depois, eles encaixam o som original no filmado, né? E isso sempre é muito legal, porque os caras percebem que, se você tem uma imagem tosca, Mas, se você tem um puta som, o filme fica enorme. Fica realmente... Pega um som de Hollywood, entendeu? E bota numa imagem tosca, parece um filmaço, sabe? Claro, tô exagerando aqui. Não é uma regra, mas isso é muito importante. E... E...